Olá meus amores, tudo bem com vocês? No nosso vídeo de hoje, então, eu vou falar o porquê do brechó estar em alta, tá bom? Vem comigo! Então, amores, no nosso vídeo de hoje a gente vai falar sobre as 5 razões porquê o brechó estar em alta, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de vídeo novo, tá bom? Gente, o brechó, ultimamente, né, está na tendência, está em alta, até as famosas estão aderindo à moda das roupas de segunda mão, tá bom? Então, não sei se você ainda já se perguntou por que será que isso está vindo à tona agora, tá? Então, vamos lá! A primeira razão é roupa de segunda mão não precisa de novos recursos naturais. Por exemplo, pra produzir a quantidade necessária de algodão para apenas uma camiseta, são necessários 2.700 litros de água, né? Imagina a quantidade de recursos necessários para produzir várias camisetas, né, jeans e outras roupas para todas as lojas do mundo, né? Fico alerta pra você investir em roupas usadas. Então, gente, além de você trazer peças novas para o seu guarda-roupa, você vai estar ajudando o meio ambiente, tá bom? E isso já vai ser falado já nessa segunda razão, tá? A segunda razão é peças ou artigos de brechó não precisam de embalagens de plástico, tá? É muito importante, gente, a gente apoiar o meio ambiente e tentar não usar embalagens só colos de plástico, tá? Então, eu tenho uma dica aqui pra vocês que eu faço toda vez que eu vou no brechó, tá? Se você for no brechó, é muito bom você levar uma sacola reciclável ou uma sacola de papel, tá? Sempre faça isso quando você for no brechó ou no bazar, fazer as suas comprinhas, tá? Eu tenho duas dicas extras também, tá? A primeira, gente, é que lá nas ruas americanas, principalmente lá perto do caixa, tem várias sacolas recicláveis, né? Inclusive, eu comprei uma aqui já há muito tempo, que toda vez que eu vou, eu levo, tá? Elas são bem baratinhas, tem de várias cores, gente, tem preto, vermelho, rosa, tem várias, branco, né? E dá pra você investir nisso toda vez que você for no brechó. E, gente, é interessante também falar que na Renem, eles estão entregando os produtos, né? Em sacolas de papel, eu achei isso muito interessante, que antigamente eles usavam sacolas de plástico, né? Agora, eles estão tendo essa consciência. E se falar que a gente pode reutilizar aquela sacolinha de papel, eu faço isso, gente, eu não sei você, tá? Mas fica a dica pra você ir lá nas lojas americanas, pra você comprar a sua sacolinha reciclável. E toda vez que você for no brechó ou no bazar, fazer as suas comprinhas, você já levar a sua sacolinha, tá? Então, a terceira razão é, roupas vendidas em brechó e bazar não prejudicam o planeta. É verdade, então vamos lá. As peças que estão expostas nas araras dos brechóis, né? E em mesas e caixas no bazar, vão para o guarda-roupa de quem realmente precisa, ao invés de ir para o lixo e demorar anos para se decompor. Peças de segunda mão, se não forem doadas, acabam em ateus sanitários e muitas vezes não são recicladas e raramente são queimadas. Gente, essa é uma informação bem interessante, né? Que se você não realmente não doar, gente, aquelas roupas usadas que você joga no lixo vão para ateus sanitários, que demoram anos para se decompor. E raramente são queimadas, gente. Eu não sabia que as pessoas queimavam. Na minha consciência, era só para esses ateus sanitários. Então, fica a dica pra você, pra você ter essa consciência de você doar pra quem realmente precisa, tá? Então, gente, por isso é tão importante você doar aquelas peças que estão paradas no seu guarda-roupa, tá bom? Para um brechó beneficente ou bazar em bom estado. É muito importante, eu sempre friso isso aqui nos meus vídeos. Pra você doar, não doa peça rasgada, manchada, gente, que não vai valer a pena, né? Se você quer realmente ajudar o próximo, você tem que doar peças em bom estado, como se fosse pra você, se você fosse usar, tá? Então, a quarta razão é roupas de segunda mão são mais em conta, claro, com certeza, né, gente? Eu sou adepta dessas peças de brechó e bazar, realmente pelo seu valor. E claro que a gente encontra peças de marca também, tá? Então, vamos lá. Garimpar em brechós e bazares pode ser bem divertido. E você pode achar peças incríveis e até de marca com um pouco de sorte, tá? E melhor, pagando pouco, gente. Eu fiz um vídeo aqui das minhas peças, 10 peças da Rene, que eu achei em brechó. E realmente, gente, valeu super a pena. Claro que se você for na Rene hoje em dia, gente, uma peça R$200, R$139 no mínimo, né? Eu acho quando tem em promoção, tá? Então, eu achei peças da Rene, inclusive eu já fiz um vídeo. Eu vou deixar o link desse vídeo na descrição, tá? Desse vídeo aqui que você tá assistindo e nos comentários pra você ir lá conferir. Gente, eu achei peças incríveis de qualidade. E se você tiver um pouquinho de paciência, você também vai encontrar, tá? E num preço legal, gente, que é o mais importante, né? Então, vamos para a quinta, o quinto motivo, né? A moda sustentável está em alta, sei, já passou aquele tempo, né? Da gente comprar roupa caríssima pra mostrar que a gente tem estilo, né? Hoje em dia, devido ao aumento dos preços das lojas de fast fashion, como Rene, C&A, Marisa, né? Você pode se vestir elegantemente, gastando pouco, né? E de quebra, ajudando o meio ambiente, tá bom, gente? Então, esse vídeo, mais um dos meus vídeos, né? É pra você ter essa consciência de que você vai ajudar o planeta, né? Voltando lá para o ponto 1, né? Você ajuda o planeta, tá? Você, se você tem a consciência de levar sacolinhas recicláveis, sacolinha de papel, ao invés de você pegar aquela sacola de plástico que te oferecem, tá? E você também, gente, vai ajudar o próximo. Se você estiver pegando a peça pra você, né? Vai ter peças novas do seu guarda-roupa, gastando pouco, que é o mais importante, tá bom, gente? E sem falar que você vai encontrar peças de marca, né? Eu já encontrei, eu encontro muito Rene, gente. Eu não encontrei peças ainda tipo Zara. Zara, já encontrei uma peça da Shein, se você é antigo no canal, se você tá acompanhando aqui os meus vídeos, você já viu. Foi uma das peças ineptas que eu já encontrei, né? Claro, gente, que eu tô aí em busca de encontrar peças, mais peças de marca, tá bom? Mas se você tiver um pouquinho de paciência e com o tempo, você consegue encontrar peças incríveis que você não encontraria em lojas físicas normalmente, tá bom? Então, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação de novo. Fiquem com Deus, um beijo, tchau!